Fala galera, aqui quem fala é o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês o resultado da votação que eu criei há um tempinho atrás aí para vocês escolherem as melhores skins da raridade da Marvel que já foram lançadas aí dentro do Fortnite Battle Royale. Só que um detalhe bem importante, quando eu criei essa votação, ainda não tinha sido lançado no jogo o último pacote da Marvel que foi lançado aí recentemente, que tem a skin do Pantera Negra, do Treinador e também da Capitã Marvel. Então essas três skins não fizeram parte dessa votação, ok? Então se você não perceber essas skins na votação é por conta desse motivo, só para deixar bem claro aqui. E tipo assim, uma coisa que eu acho legal comentar também é que não tem somente personagens da Marvel porque tem skins da raridade da Marvel que não são personagens reais, por exemplo, a skin da Braço Pool e do Corvo Pool por isso que eu falei que são skins da raridade da Marvel, já que são skins no geral, não somente personagens da própria Marvel, ok? Então olhem só, na última colocação aqui da lista, a menos votada para vocês foi a skin do Cable que teve no total 111 votos. Bom, essa skin se não me engano foi lançada aí na segunda temporada do capítulo 2, na temporada que o Deadpool também foi lançado e tudo mais e a skin do Cable também, né, concordo um pouco com vocês aí, não é uma skin que me agradou tanto assim, né, como outros personagens da Marvel que acabaram sendo lançados aí logo em seguida. Com 173 votos aparece agora a skin do Doutor Destino que fez parte do passe de batalha aí da temporada passada. Bom, na temporada passada, né, foi lançada então a maior parte das skins da Marvel no jogo e o Doutor Destino fez parte do passe de batalha, era um chefe, né, que a gente podia encontrar no mapa também ele tinha um local, né, dedicado ele lá no parque agradável, mesmo assim a skin, pelo jeito, não agradou tanto assim a comunidade. A skin do Demolidor aparece logo em seguida com 214 votos, essa skin também foi lançada na temporada passada foi uma recompensa gratuita para os melhores colocados aí de um campeonato da Marvel, né, que aconteceu então eu sei que muitas pessoas têm skin do Demolidor na conta, mesmo assim, ela acabou ficando aqui atrás da lista. Com 221 votos aparece o Surfista Prateado, essa skin, se eu não me engano, foi a primeira skin da loja, né, da raridade da Marvel que foi lançada na temporada passada, mas eu realmente não percebi a galera, né, se empolgando muito com essa skin por isso ela também não teve tantos votos nessa votação. Com 3 votos a mais e apenas 224 aparece a skin do Thor, todo mundo já sabia que o Thor ia ser lançado na temporada 4 porque no finalzinho da terceira temporada ele apareceu naquela história em quadrinhos que tava dentro do menu do jogo e o pessoal tava hypando bastante a skin do Thor naquela época só que quando ela foi lançada, pelo jeito, a galera não achou tão sensacional assim, né, como estava esperando. Com 291 votos a skin da Tempestade, essa skin também fez parte da temporada passada do Pass de Batalha 329 votos a skin da Brassopul, essa skin, como eu falei no começo do vídeo, não é uma personagem da Marvel e foi criada, sim, pela própria Epic Games e todo mundo sabe, né, que a Epic Games adora a skin da Orsinha e por isso, né, não poderia faltar também a versão da Marvel dessa skin 336 votos a skin do Corvopul, que assim, né, como a Brassopul também foi criada pela própria Epic Games e pelo jeito, muitas pessoas gostaram dessa skin aqui 374 votos, aparece agora o Wolverine que foi a skin extra aí da temporada passada não vou dizer skin secreta, né, porque foi revelada logo no primeiro dia aí da temporada 4 401 votos a skin do Groot, né, que também, claro, fez parte do Pass de Batalha o Senhor das Estrelas aparece aqui logo em seguida com 557 votos essa skin aqui, junto com a Viúva Negra foram as primeiras skins da Marvel a serem lançadas no Fortnite, se eu não me engano então ela foi lançada já faz um certo tempo, né, mesmo assim, muitas pessoas ainda gostam da skin do Senhor das Estrelas o Blade aparece logo em seguida com 596 votos eu até me surpreendi com o Blade, teve muitos votos por vocês porque não foi uma skin que muitas pessoas comentaram mas como dá pra ver aqui na quantidade de votos muitas pessoas realmente gostaram, né, do Blade a Viúva Negra com seu traje branco aparece agora com 654 votos lembrando que a Viúva Negra tem duas versões essa versão, né, com o traje branco foi lançada mais recentemente o Capitão América aparece aqui na frente com 716 votos o Capitão, né, todo mundo sabe, é um herói extremamente conhecido da Marvel muitas pessoas gostam e a skin dele no jogo ficou muito legal também agora aparece a Viúva Negra na sua versão original que teve 777 votos então aparentemente, né, o pessoal gostou mais da versão original do que a versão lançada na temporada passada a skin do Deadpool aparece aqui com 5 votos a mais 6 votos a mais na verdade matemática pelo jeito não tem dia com 783 votos bom, o Deadpool, né, foi a skin extra aí da segunda temporada do Capitulo 2 foi uma skin, né, que gerou muito hype na comunidade afinal, o Deadpool é um personagem, né, que a galera gosta demais e a skin, né, quando foi lançada realmente tava sendo muito utilizada naquela época até hoje em dia, na verdade, encontram bastante o Deadpool nas partidas então, de fato, o pessoal gostou bastante passando agora a marca dos 800 votos aparece aqui a skin do Motoqueiro Fantasma que teve 819 essa skin, né, assim como o Demolidor a Viúva Negra com seu traje branco e também o Venom foi uma skin gratuito, né, de um campeonato da Marvel na temporada passada e pelo jeito a galera realmente gostou do Motoqueiro Fantasma a Jennifer Walters aparece aqui na frente com 830 votos que foi uma skin, né, da temporada passada do Passe Batalha a famosa Mulher Hulk e agora, então, né, entrando no top 5 na quinta colocação dessa lista que teve 883 votos aparece a Dominó essa skin, né, se não me engano foi lançada na temporada aí do Deadpool e realmente é uma skin feminina que eu acho muito bonita apesar de ser uma personagem que não acompanho muito aí no universo da Marvel, tá ligado? é uma skin que eu achei muito linda dentro do jogo, pelo jeito a galera gostou bastante também a mesma coisa com a Psylocke que ela aparece aqui na frente já passando os mil votos ela teve 1078 votos outra skin é realmente muito linda que o pessoal gostou bastante e finalmente, então, né, agora entrando no pódio na terceira colocação da lista com a medalha de bronze aparece o Venom que teve 1143 votos que foi a última skin gratuita da temporada passada naqueles campeonatos da Marvel e o pessoal, né, tava repando bastante o Venom também é um personagem da Marvel que muita gente gosta, tá ligado? porque é um personagem muito maneiro não tem como negar o Venom é muito insano e a skin dentro do jogo ficou bem legal também, né como dá pra ver pela quantidade de votos a galera realmente gostou na segunda colocação com a medalha de prata que teve 1163 votos aparece a Mística que foi uma skin da temporada passada que o pessoal também gostou demais além de ser uma skin muito bonita ela tem aquele efeito efeito não aquele gesto embutido que você consegue se transformar em qualquer skin que você eliminou aí na partida uma parada simplesmente sensacional e na primeira colocação da lista, né como todo mundo já sabe a única skin da Marvel que sobrou o Tony Stark que teve no total 1271 votos aí por vocês que foi a última skin aí do passe de batalha da temporada passada realmente a galera é muito fã do Homem de Ferro não tem como negar um personagem que a galera gosta demais e a skin dentro do jogo também ficou bem legal eu sinceramente prefiro mais o estilo Tony Stark do que o próprio estilo com armadura tá ligado? do Homem de Ferro mesmo assim é uma skin que eu gosto muito e com certeza merece tá aqui na primeira colocação da lista mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo lembrando que essa lista foi baseada totalmente na opinião de vocês então deixe embaixo nos comentários qual skin da Marvel que você gosta bastante que não teve tantos votos ou qual skin é que foi muito bem votada pela galera que você não acha tão legal assim enfim deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto e se você gostou do vídeo mano, deixe o like porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça também de mandar pros seus amigos que gostam bastante dos vídeos de votação que eu trago no canal pra todo mundo ficar ciente então da opinião da galera em relação às skins da Marvel aí já lançadas no game então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui